Olá, tudo jóia? Vamos para mais uma aula de ideotologia. Na aula hoje, eu vou falar sobre o campo de atuação do agrônomo dentro do sistema de extensão rural e pesquisa. O conteúdo que eu vou abordar nessa aula será pesquisa científica, agronômica e acadêmica, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, as principais instituições de pesquisa agronômica, vou falar um pouco sobre a história da Embrapa, como ela se dá nesse meio, vou explicar um pouco sobre extensão rural e as diferenças entre a extensão rural e a assistência técnica. Vamos lá. Bom, aqui é o nosso objeto de estudo, a pesquisa científica. Então, pesquisa científica é quando ela é realizada no âmbito das universidades e aí a gente também pode chamar a pesquisa de pesquisa acadêmica. A pesquisa científica nada mais é que a produção do conhecimento, é a realização de uma investigação previamente planejada, desenvolvida sobre várias normas metodológicas que são consagradas pela ciência. A função da pesquisa é aumentar o conhecimento, produzir respostas, solucionar problemas, através, claro, obviamente, de processos científicos. A gente sabe que a agronomia é uma ciência e, portanto, quando se fala de pesquisa agronômica, nós estamos falando daquela pesquisa científica dentro do universo da ciência agronômica. A pesquisa agronômica, ela pode ser realizada por instituições públicas e pelas universidades. E a gente pode dizer que as universidades se destacam na pesquisa agronômica, já que são centenárias e são voltadas aí para várias pesquisas há muitos anos. Assim como alguns institutos, como o nosso caso, foram criados e também são voltados à pesquisa agronômica. Institutos, universidades, já há muito tempo, vem contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, inclusive de até outros países. Ao longo do tempo, vários institutos foram criados, voltados à pesquisa agronômica. Assim como foram também criados universidades públicas e privadas, gerando uma multidão de pesquisadores que ficam trabalhando independentemente e gera com essa independência uma dispersão de esforços e sobreposição e algumas lacunas científicas que ficam sem serem investigadas. E dentre outras implicações, isso traz um certo desconforto no meio científico. A gente precisa saber que pesquisa agronômica é aquela pesquisa científica voltada para o universo da agronomia, que pesquisa científica, propriamente dito, é a produção do conhecimento que se desenvolve sob normas metodológicas consagradas pela ciência, e a pesquisa acadêmica é aquela realizada no âmbito das universidades, incluindo aí os institutos. O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, na verdade, ele foi criado para sanar aqueles efeitos indesejáveis que eu citei anteriormente. É um conglomerado de instituições, composto pela Embrapa, que é o seu principal componente, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, pelas OEPAS, que são as Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária, e pelas Universidades e Institutos de Pesquisa no âmbito federal e estadual, além de outras organizações também públicas e privadas, que direta e indiretamente ficam vinculadas às atividades de pesquisa na área da agropecuária. Então, dessa forma, todos os envolvidos com a pesquisa agronômica passaram a trabalhar em conjunto, e aí começaram a racionalizar métodos, meios, sistemas, executar projetos em conjunto, promover intercâmbio, e além de muitos outros benefícios, sem abrir mão da independência e da autonomia que já haviam conquistado. As instituições de pesquisa agronômica existem há muito tempo, e elas estão espalhadas por toda a região do país, mais ou menos com as mesmas características de organização e objetivo que o Sistema Nacional de Pesquisa Agronômica. Muito antes de pensar na organização do Sistema Nacional de Pesquisa Agronômica, muito mesmo antes até da fundação da Embrapa, já existiam essas instituições de pesquisa, que são muito importantes, são importantíssimas. Hoje a gente tem aí o tradicional IPA, que é a Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, ou exemplares como o IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná, IPAMIG, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas, ou o mesmo centenário do Instituto Agronômico de Campinas. Então eles têm semelhanças na organização e nos objetivos, eles ensejam aí a criação do termo OEPAS, que é a Organização Estadual de Pesquisa Agropecuária. Hoje tem aí 23 instituições organizadas aí nesse grupo, entre instituto, empresa, agência, fundação, universidades, e é sob essa denominação que eles integram o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. O principal integrante do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária é a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ela realiza pesquisas em todos os ramos da agropecuária, ela se radia por todos os territórios nacionais, através de uma sede, mas tem 16 escritórios de negócio, de produtos, 46 unidades descentralizadas, e trabalham em quatro temáticas científicas específicas. Elas têm unidade de pesquisa eco-regional, unidade de pesquisa de temas básicos, unidade de pesquisa de produtos e unidade de serviços. Basicamente é assim que se estrutura organizacionalmente a Embrapa. A Embrapa hoje tem mais de 2.400 pesquisadores. Ela tem um aparato de pesquisa muito respeitado, inclusive internacionalmente, e é referência mundial em agricultura tropical. A esmagadora maioria dos pesquisadores que constituem a Embrapa são engenheiros agrônomos, e isso torna a instituição um dos maiores empregadores de engenheiros agrônomos do país. Somando-se aí todas as outras instituições do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, o tamanho do mercado de trabalho para o engenheiro agrônomo que se deseja dedicar à pesquisa agronômica é muito vasto, é muito grande. Bom, como surgiu a Embrapa? Através do Plano Nacional de Desenvolvimento, em 1972, 1974, o governo militar incluiu, dentre suas prioridades, vários investimentos em ciência e tecnologia. E nesse contexto, no ano de 1972, foi criada a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, atrelada ao Ministério da Agricultura, com vistas aí a levar adiante esse programa nacional de desenvolvimento, através de pesquisa, experimentação agropecuária, voltado para geração, adequação de tecnologia, para modernização agrícola, relacionada principalmente à adaptação de maquinário, insumos químicos, dentre os quais os fertilizantes, corretivos e defensivos agrícolas. Dois anos depois, em 1974, já foi instituída a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Embrater, e determinou-se que a Embrater e a Embrapa deveriam executar atividades de forma integrada e apoiar-se financeiramente, apoiar financeiramente as instituições estaduais de extensão e pesquisa, as Embrater, em Paer. Esse período foi considerado um marco de consolidação do difusionismo produtivista na terra brasileira, ou seja, foi quando mais se difundiu inovações tecnológicas para o produtor rural, dada essa estreita relação que existia entre essas duas instituições. A Embrapa, por meio de produção de pacotes tecnológicos, e a Embrater, responsável pela disseminação, através do Sistema Nacional de Crédito, que funcionava através do Banco do Brasil, e garantiu financiamento às tecnologias anteriormente mencionadas. Porém, a Embrater, no governo Collor, foi extinta em 1990, e a coordenação da Embrapa passou, a coordenação do Sistema, que passou para a Embrapa, e a Embrapa não conseguiu exercer o mesmo papel e não dispôs de recursos financeiros para esse fim. Então, as Emater, em Paer, em alguns estados como o nosso, em vários estados do Brasil, entraram em colapso, em crise profunda, pagam até hoje, vivem até hoje isso, mas é motivo para uma outra aula, e dispendiam fortemente de recursos federais, e esses repasses foram cortados integralmente. Bom, foi então que as próprias instituições estaduais de assistência técnica, as Empaers, as Emater, resolveram criar a ASBRAER, que é a Associação Brasileira das Entidades Rurais Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, que congrega aí todos os 27 órgãos estaduais. Apesar da ASBRAER ser uma associação de entidades públicas, ela não é um órgão do governo, por isso o Ministério do Desenvolvimento Agrário resolveu criar a ANATER, que é uma agência nacional de assistência técnica e extensão rural, onde estão todas as políticas públicas nacionais de assistência técnica e extensão rural voltada para o agricultor. Bom, e a extensão? A extensão é consequência prática da pesquisa científica que eu andei explicando anteriormente. Enquanto a pesquisa produz conhecimento, a extensão tem o papel de levar todo esse conhecimento existente até o local onde ele vai ser útil de fato, levar respostas produzidas pela pesquisa ao encontro do problema, visando resolver, saná-lo. A extensão, pela sua proximidade com o lado prático das coisas, ela acaba por produzir uma grande parte da demanda científica. Então é uma via de mão dupla. Ela gera demanda, a pesquisa executa conhecimento. E ela gera mais demanda e a pesquisa produz conhecimento. Então a extensão leva esse resultado sistematizado da pesquisa para o campo e traz de volta outras perguntas, outros problemas para a pesquisa responder novamente, produzindo conhecimento necessário. E assim se forma um círculo virtuoso que resulta na inovação contínua de tecnologia. Nesse universo agronômico, a gente diz que a extensão se denomina extensão rural. No Brasil, é uma norma constitucional que determina que universidades, institutos também incluídos aí, devam fincar-se o tripé no ensino, pesquisa e extensão. Mas pesquisa e extensão não são exclusividade das universidades. Tanto a pesquisa agronômica como a extensão rural são desenvolvidas por várias instituições espalhadas por todo o país. Como eu já disse, a extensão rural leva o conhecimento gerado pela pesquisa para aplicação prática, lá nas propriedades, nas agroindústrias, aos produtores, aos agricultores familiares, às cooperativas. É a extensão que transfere técnica mais moderna para dentro da porteira, aumentando produtividade, expandindo a produção, melhorando a qualidade da produção, protegendo as pessoas, o meio ambiente, enfim, desenvolvendo o agronegócio, em particular o país como um todo. E o que é a extensão rural? A extensão rural pode ser entendida como um ato de estender, de levar, de transmitir conhecimento de uma fonte geradora ao receptor final, que é o público rural. É um processo educativo, é um processo de comunicação, de conhecimento de qualquer natureza, seja conhecimento técnico, agronômico ou não. O papel da extensão rural é promover a construção do desenvolvimento rural sustentável, com base em princípios da agroecologia, através de ações de assistência técnica, de extensão rural, mediante processos educativos, mediante processos participativos, objetivo a fortalecer a agricultura familiar, objetivo a fortalecer as organizações sociais dentro desses lugares, dessas propriedades, dessas regiões agrícolas, produtoras, de modo que a gente consegue incentivar o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida. Então, o papel do extensionista rural é muito complexo, vasto, e tem um propósito de educação informal. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o papel da extensão rural é participar de ações para o desenvolvimento rural sustentável, priorizar a expansão e o fortalecimento da agricultura familiar, aplicar metodologias educativas e participativas, integrar e valorizar experiências e saberes locais, viabilizar as condições de exercício da cidadania, melhoria de qualidade de vida da sociedade, da natureza e competência. No decreto de 6.813 de 2009, o Ministério do Desenvolvimento Agrário diz que a administração direta tem como área de competência os seguintes assuntos, a reforma agrária, a promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural, constituído pelos agricultores familiares, identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação dos títulos de terra ocupados pelos remanescentes das comunidades quilombolas, e exercerá em caráter extraordinário essas competências de regularização fundiária na Amazônia Legal, que trata o artigo da medida provisória de 2009. Então, basicamente, eles têm competência legal para isso. Para a gente entender melhor o que é extensão rural, vamos assistir esse vídeo. Bom, se nós formarmos todos os órgãos estaduais de extensão rural e considerarmos que a maioria dos extensionistas são engenheiros agrônomos, nós também vamos ver que há um grande campo de trabalho para nós na extensão rural. Esse campo também é enorme e, além de ser uma das mais belas carreiras agronômicas, sob o meu ponto de vista, permite um contato direto com o agricultor e com as demandas agropecuárias e com os produtores rurais. Atendê-los diretamente, ouvindo, percebendo suas necessidades e trazendo as melhores soluções é muito dignificante como profissional e como uma pessoa humana. Então, para a gente entender um pouco melhor, a diferença entre pesquisa agronômica é aquela pesquisa científica, acadêmica ou acadêmica, realizada no âmbito público ou privado, podendo ser empresarial, institucional ou universitário e visa a produção de conhecimento na área agronômica. A extensão rural é o ato de estender, de levar ou transmitir conhecimentos gerados na pesquisa agronômica ao campo, com um processo educativo, como um processo de comunicação de conhecimento de qualquer natureza, seja esse conhecimento técnico ou não. E a assistência técnica já é a parte da extensão rural que limita-se ao ato de transmitir conhecimentos exclusivamente de natureza técnica. Eles são mais específicos, mais pontuais. Agora, você sabe qual é a diferença entre assistência técnica e extensão rural? Para explicar isso, o portal Extensionista convidou um professor, doutor em extensão rural, chamado Ezequiel Redim. Ele é docente do Instituto de Ciências Agrárias, lá da Universidade Federal do Vale de Equitinhonha. E ele vai explicar um pouco sobre as diferenças e coisas que são similares dos conceitos atribuídos à assistência técnica e extensão rural. Espero que vocês gostem. Bom, o que eu tinha para a aula hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me procurem no meu WhatsApp ou me mandem um e-mail. Estamos à disposição. Até a próxima aula. Tchau.